Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos também Aqui é o Charizard Gilson pra mais um vídeo de unboxing pra vocês Dessa vez a gente vai dar mais uma chance aí pra caminho do campeão Vou falar sobre caminho de campeão pra vocês Mas antes de a gente fazer o unboxing, antes de a gente conversar aqui Eu já vou pedir uma coisa muito importante pra vocês Que é o like de vocês Peço também carecidamente que vocês se inscrevam aqui no canal Deixem nos comentários sugestões e críticas Compartilhem esse vídeo com colegas, amigos, familiares, conhecidos Na sua escola, na sua família, na sua vizinhança Enfim, com todo mundo que você conhece E que você pode compartilhar pra estar ajudando aqui o canal a crescer cada vez e cada vez mais Pra gente trazer mais produtos de unboxing pra vocês Fazer mais sorteio e se divertir muito mais comigo e com todo mundo Muito obrigado a todo o apoio de vocês E dessa vez a gente vai abrir um produto de caminho de campeão Que é a box da raterina e dois blisters packs de estilo de batalha Tô torcendo aqui que a gente saia pelo menos uma carta ultra rara Aqui em caminho do campeão ou em estilo de batalha Tomara que sim, torçam aí por mim Como eu sempre torço por vocês também Vale a pena comprar caminho de campeão hoje em dia? Na minha opinião, sincera, não Porque eu falo que não Tem duas cartas maravilhosas que você automaticamente recupera o seu dinheiro Que é o Charizard V-Shine e o Charizard V-Max Rainbow Mas eu já abri bastante produtos de caminho de campeão Acho que vocês, o Brasil inteiro, abriu bastante caminho de campeão E eu posso dizer com propriedade que é muito difícil você conseguir essas duas cartas Muito difícil mesmo Eu consegui um Charizard V-Shine Mas nunca consegui o V-Max Rainbow Na verdade até carta rainbow é muito difícil de sair nessa coleção E eu acho que se eu sair, eu acho que foi só o Pietro Eu não saí mais nenhum Pokémon Rainbow Realmente o loot dessa coleção é muito complicado Podia vir um pouco melhor Podia vir um pouco mais de cartas Então assim, realmente eu acho que a maior chance de você comprar essa coleção É você perder dinheiro, sinceramente Eu gosto de abrir porque é divertido e tudo mais Traz uma variedade maior aqui pro canal E quem sabe a gente não saiu o Charizard Mas realmente é uma coleção muito difícil de você investir Eu acho que tem coleções melhores aí que você possa investir Que vai te deixar um pouco mais feliz Do que você abrir caminho do campeão propriamente digito Porque que nem eu falei Era uma coleção que podia vir muita coisa bacana Se viesse um loot um pouco melhor Se viesse mais cartas ultra raras com maior frequência As cartas rainbow não fossem extremamente difíceis Na minha opinião é mais difícil até mesmo do que coleção comum Sair carta rainbow Muito difícil mesmo Porque tipo, abre muito produto Só consegui uma rainbow Então assim, realmente é uma coleção que Prezou por não trazer tanta carta ultra rara E deixar muito difícil pra sair essas ultra raras Como as rainbows E como o shiny, como a dourada que tem na coleção Então assim, a grande chance é você não sair nada Que compense você sair abrindo essa coleção Mas se você estiver em aventurado E quiser arriscar pra sair o chelizagem Compensa sim, nesse sentido Mas se eu pudesse investir só numa coleção Com certeza não seria em caminho do campeão Minha opinião franca e sincera Por mais que tenha cartas lindas Por mais que seja uma coleção divertida Por mais que tenha chelizagem Por conta desse problema de não sair carta Shiny ou rainbow com frequência Realmente a frustração é bem grande E a chance de você não sair nada é bem grande Então por isso que eu deixo essas considerações pra vocês Mas sem grandes mais delongas Já me delonguei demais no vídeo E vamos colocar na prática Que eu acho que na prática dá pra perceber ainda mais Como é decepcionante essa coleção Vamos aqui pra um booster de estilo de batalha Pra dar uma quebrada aqui nesse unboxing Eu acho que tem ainda mais chance De a gente sair coisa aqui nesse Por mais que estilo de batalha também seja uma coleção complicada De sair ultra rara Acho que a gente ainda tem mais chance Do que na própria box da marina De sair rainbow Do que na box da marina Da box da marina Não, na box da raterina E propriamente digita Aqui a gente tem um Sislipage Um Onix Um Glamiao Um Cacturne Um Mr. Lime de Galack A carta rara E uma energia de metal Código pra vocês Nada Vamos ver se na box da raterina A gente tem um pouco mais de sorte Eu vou abrir ela Dessa maneira mesmo Por fim da caixa Que eu acho um pouco mais Genômico Pronto Já temos ela aqui A única coisa Que não me deixa tão decepcionado Nesse produto É que pelo menos Já vi uma raterina Que é um pokémon Bastante interessante E é uma outra rara E bacana De você ter repetido Na coleção Eu já fiz um unboxing Desse tipo de produto Aqui no canal Nunca me dei muito bem Mas quem sabe A gente não Não é nesse vídeo Que a gente começa A ter mais sorte Em caminho do campeão Tomara que sim Tomara que sim mesmo Aqui a gente tem A carta promo Da raterina E carta lindíssima Por sinal Eu acho que vai ser ela Que a gente vai comemorar No vídeo de hoje Só ela mesmo Porque é bem difícil Sair coisa em caminho do campeão Mas quem sabe Não é o nosso dia A gente tem aqui Os boosters de caminho do campeão A gente tem aqui Um código Da caixa Para vocês Conseguir essa Raterina No online A gente tem os boosters Que a gente tem Seis no total Uma quantidade Meio que padrão Para essas boxes menores A gente tem aqui Um do Gardevoir Dois do Dredgenau Dois do Alcrim E um do Bobstagon Vou separar o Bobstagon Aqui só por Só porque Só ele que tem um E a Gardevoir Vou deixar a Gardevoir Também por último Mas já separei O Bobstagon Vamos começar aqui Com o Dredgenau Vamos ver se a gente Tem um pouco mais de sorte Porque normalmente A gente tem Nesses tipos de coleção Quem sabe Eu não mordo minha língua A gente saia Alguma coisa bem boa Acho pouco provável Mas quem sabe né Temos aqui Um Carvanha Uma Poção Um Rockruff Um Sharpido E o Machamp E uma coisa boa Dessa coleção também Que também pelo menos Vem carta holográfica Em todos os boosters Então a gente não fica assim Tão triste Embora fique sim Porque só Fica nas holográficas mesmo E acaba Que depois que você Abre bastante Você já tem várias Repetidas holográficas Por exemplo Machamp Obstagon Já tem várias Repetidas desse tipo de carta Vamos aqui Para o Obstagon Esperando que a gente saia Para o Obstagon não Para o All Creamy de Max Quem sabe a gente não saia O All Creamy que vem É Full Art Nessa coleção Mas Ele e o Rainbow Vem em Destinos Brilhantes Aqui a gente tem Um Widow Um Swablu Uma Pokebola Um Pietro Uma Hatrim E um Sharpido Que é uma carta Reverso holográfica Em comum Código para vocês Vendo por enquanto Ainda nada né E a grande chance É que fique por assim mesmo Vamos aqui Para mais um booster Do Dreadnought E são boosters caros Esses Se fosse vender Eles a parte Eles estão bem caros Sim Mas Temos um Kakuna Um Rockrush Um Vulpix Um Estágio de Thurfield E um Mike Rock Outra carta bem linda Do Mike Rock Mas que eu nem estou Deslivando mais Porque eu tenho Bastante repetida Mesmo dessas cartas Código para vocês Vamos aqui Para o Printor Nenhum Ultra Rara Vamos aqui Para o Alquime Vamos ver se o Alquime Aqui salva a gente Mas pelo visto Não Temos aqui Uma Poção Uma Cura Total Um Rolicoli Um Bedrill Uma Grande Bola E um Centiscord Que seria holográfico Mas veio Reverso holográfico Um Código Para vocês Venho falando É meio decepcionante Essa coleção Só estou colocando Em prático Que eu já havia Falando Dessa decepção Que ela geralmente é Mas fazer o que Vamos aqui Para a Gardevoir Parece que nem A Gardevoir Salvou aqui hoje Temos um Weedle Um Sisleypad Uma Pokebola Uma Sonya E um Scraft Que é uma carta holográfica E uma Energia de Luta E um Código Para vocês Então a gente Vai sair com Bastante carta holográfica Aí Hoje Mas Ultra Rara Que é bom Acho que não vai vir Vamos aqui Com o Obstagum Novamente Parece que tem Alguma coisa aqui Gente Temos um Vulpix Uma Poção Um Rolicoli Uma Bicicleta Rotom E uma Gardevoir Max Rainbow Só porque eu falei Que não vinha nada Veio gente Olha que maravilhosa Essa carta Por um momento Eu achei que fosse Um Charizard Eu até tremi Aqui na base Meu Deus Só porque eu falei Que não vinha nada Veio gente Calou a minha boca Aqui Com certeza Podia ter sido um Charizard Nossa Eu até tremi aqui Eu pensei que fosse Gente Eu vi aqui O trequinho Será que vai vir um Charizard Assim do nada Mas veio uma Gardevoir Vimex Rainbow Lindíssima Gente Tô muito feliz Com essa Gardevoir Não tinha ela Vai pra minha coleção Aqui ela tá até Em ótimo estado Lindíssima Merece com certeza O sleeve E a buzina Tô desacreditado Pensei que não ia vir Nada E veio Podia ter sido Charizard Com certeza Podia Mas a Gardevoir Também é lindíssima Era uma carta Que eu não tinha ainda Código aqui Pra vocês E tô feliz Com essa Com essa Gardevoir E a gente ainda tem Mais um booster Aqui de estilo De batalha Esqueci quase a buzina Porque meu Deus Eu realmente tava achando Que não ia vir nada Porque realmente Tipo, a primeira vez Que eu tiro um Pokémon Rainbow aí Dessa coleção Veio essas aqui Também holográficas Que também tá bom Primeira vez mesmo Que eu tiro um Pokémon Rainbow dessa coleção Então tô bem feliz Vamos aqui Pra um booster De estilo de batalha Será o que que vem aqui Temos um Polion Temos um Scatterbug Um Cubone Um Murkrow Um Morpicle Um Vivillion Uma Energia De Planta E um Código Pra vocês Gente, foi esse Um Boxing de hoje Eu falei, falei, falei Que não vinha Rainbow Que não tinha chance E veio aí um Rainbow Só É só eu falar Que não vem Na coleção Que geralmente vem Vocês percebem isso Aí nos meus vídeos Mas veio um Rainbow Não foi o Charizard Mas foi a segunda melhor Rainbow Na minha opinião Pra se tirar Que é a Guard of Wife Max Rainbow Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se inscreva Deixa o like E até a próxima